Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera Oi gente, segura que nós vamos causar hoje, Matheus ou não vamos? Vamos muito, gente, já gravei um vídeo com a Gabi aqui Reagindo não, mas como ver se o cara é embuste ou não Embuste, 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 embuste e dedo podre E dedo podre, aqui, então assiste esse vídeo agora E agora a gente vai gravar um e um, que é pesadão Gabi pediu, ela não falou, Jorge? Falei não, gente Mãe, mãe, é mentira Viu? Gente, vocês sabem que aqui no canal eu amo Eu Nunca Então aproveita e já assiste os outros Tem Eu Nunca até com a Maísa, com a Larissa Manoela, com a Flávia Pavanelli Com a Bruna Marquezine, Marina Graboza, Ludmilla, Cláudia Leite Então assiste aí Vai, Jorge, vamos começar Tô preocupada, tô tensa Vai, amiga, vamos lá, Matheus Vamos começar leve, ó Eu nunca fui expulsa de bar ou balada Eu já, de bar em Los Angeles, que eu tava muito bêbado Também já Fiquei até mais tarde Fiquei até mais tarde Às vezes numa final de festa, em bar grande, fiquei até mais tarde Fiquei até mais tarde e fui expulsa do barzinho lá Com meus amigos Maravilhosa Até o final de festa, você também já ficou, né? Já, mas nunca fui expulsa Porque no final de festa eu fui expulsa do Los Angeles, tava muito bêbado Foi o segurança expulsando a gente no final? Acho que desde eu vou pra outro after, não sei Já fui expulsa Eu nunca fiquei mais três meses sem fazer amor Mais novo já Por agora? Por agora não Na vida Demais 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 Quando eu comecei a transar, sim Vamos falar no último ano Nos últimos dois anos Já, minha vida é uma tragédia Porque às vezes tá... Você já ficou três meses transando nos últimos dois anos? Até seis Mentira Por que, Gabi? Porque às vezes... Adoro Então bebe Mas às vezes não dá, entendeu? Como não dá? Você não chama um michê? É por quê? Por que não chama o quê? Um michê Ah, porque às vezes eu também gosto de fazer com carinho Você sabe o que é michê? Não sei Garoto de programa Sério? Nunca fiz garoto de programa Não? Você teve coragem? Tem Você tem algo pra indicar? Eu nunca me arrependi de ficar com alguém porque o sexo era ruim Já Nossa senhora Ai, o sexo ruim é muito ruim E quando o treino vai, né? Já aconteceu comigo várias vezes e não foi E eu fiquei olhando aqui e desesperado O problema não vai acontecer então? Será? Como é que estão os seus lábios carnudos? Ai, não tem problema Por que isso já aconteceu para ela? Não, não tem problema Mas sabe qual ela acha que o problema dela? É uma coisa que se eu falar parece que é mentira Ela é tão bonita Sim Que os homens devem ficar nervosos Sim, é isso Mas homem mais velho fica nervoso assim, né? Você gosta de homem mais velho? Gosto Quantos anos? Depende Você tem quantos? Hoje eu tenho 22, mas já tive com 18 anos, 26, 30 e pouquinhos Então tipo 10 anos mais velho é uma coisa normal É Tipo se o Brad Pitt fala se fica comigo e fica ali, ele tem 20 Agora Eu sou um gostoso, né? Maravilhoso! Ô legal! Vem em mim, papai Eu nunca fiquei 2 dias sem tomar banho Não 2 dias não Não, mas às vezes Eu já fiquei 1 por agora que a minha casa tá em obra Aí eu tava num caos e eu fiquei Mas eu não sou de ficar Já aconteceu 2 dias não Muito cansada depois de show Aí você deitei dormir Mas você não tinha tomado antes do show, não? Não, às vezes não deu tempo Às vezes não deu correria Vai, vai, vai Aeroporto, não dá tempo É tudo cabelo seu? Não, é mega, amigo É mega? Vou pegar, é mega É verdade, mas tá lindo Obrigada Vai Eu nunca fui traída, eu traí Já fui traída muitas vezes Já descobri por rede social Celular da pessoa Eu descobri, tava segurando o celular do meu Já descobri também Ex-namorado, o embuste E chegou uma mensagem Sou mestre em descobrir traição Descobri também De uma amiga, né? De parente, já descobri Eu descobri Que o cara mentiu, né? E aí Pra ela Falou que tinha ido na festa E ele tava com uma roupa Eu cito o nome dele Mas disse que foi um amigo dele Que ficou Ah! E aí eu falei O cara tá... Eu já entendi Não entendi nada, você entendeu? Aí eu falei Fulana, tá te traindo E aí ela não acreditou Mas aí no final Descobriu E eu falei pra cada vez Ou você conta ou eu conto E aí no final Falei Fui atrás e falei Ou você conta ou eu conto E aí ele não foi homem E eu contei E falei toda a verdade Maravilhosa Isso mesmo você quis dizer Empoderada 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 Eu nunca usei fantasia na hora H Nunca? Você já bebe? De que? Eu acho que numa época Eu tava empolgando Eu empolguei que eu fiz Dança no ventre Aí eu falei Fiz uma aula Falei assim Nossa, maravilhosa Aí eu comprei Na ano 99 Aquele negocinho de chacoalhar Comprei Que era baratinho 10 reais Comprei Aí fiquei assim Aí eu coloquei assim Aí eu falei Fecha o olho Aí eu peguei Aí ele virou Eu comecei a balongar uns três Aí ele chegou Aí ele abriu Eu coloquei aquela coisa De caminho das índias Sabe? Isso aí Aí quando Aí eu peguei E aí chegando lá Aí eu peguei Virei Fiz aquelas coisas que a Jade fazia Assim e tal Empolguei E fui Hoje eu olho e falo Gente, como é que eu tive coragem De fazer isso? E o cara, adorou? Na hora ele fingiu, né? Mas eu odeio o sertão Ele falou, Ju, eu indico A Ju, eu indico Hoje eu me arrependo até Ai, Ju, você é maravilhosa! Eu nunca vejo alguém do mesmo sexo Já Amiga Amiga Já minha mãe também, meu irmão Minha mãe e irmã não Vai, Joyce Eu nunca menti para meus pais Para dormir na casa do boy Já Já também Já viajei também para outra cidade Para pegar um boy Para minha mãe que foi na casa de uma amiga Mas ela descobriu tudo depois Porque uma semana assim E eu já menti várias coisas também Quando minha mãe ficava perguntando Eu nunca fiquei com um homem casado ou namorando Que eu saiba, não tem horror a isso Mulheres e homens, vamos nos unir Porque se ninguém ficar com quem namora A traição acaba Pelo amor de Deus Eu concordo Vamos ser elevados Então, eu já fiquei Eu acho que eu não sabia Então eu não vou tomar Eu também, eu já fiquei sem saber É E descobri depois, fiquei muito chateada Odeio isso Exatamente A gente tem que se unir Eu penso na outra pessoa, né? Que ele está traindo Eu penso na outra pessoa Não, eu penso na outra pessoa Não, é não Não, é não E pronto Eu nunca fiquei com o famoso Ah, eu já fiquei com o médio famoso Meu ex Um youtuber Eu estou com o que? Cantor? Foi Luan Santana? Não Quem? Ah Lucas Luco Não Tá quente ou tá frio? Tá frio Tá frio? Jerry Smith Não Hungria Não Ah, eu vou descobrir Não MC Lan Não Era cantor titanejo Conga la conga? Conga la conga Ah Tá no meu ouvido Não sei o que é lá, Juliano Cala a boca Que? Quem que é? Mentira que você ficou corrente Quem que é, Joyce? Não, Henrique não Não, sou Ah, o Henrique do Henrique Juliano Qual que é o Henrique, Joyce? É famoso, bem famoso Ele é? É E por que vocês continuam ficando? Não, eles são muito melhores Só bebe, só bebe Vai, Joyce Eu nunca fiz anal Já Maravilhosa Nada aconteceu, mano Vai, Joyce Gente, calma aí Antes de acabar o vídeo Cutuca, comenta, compartilha Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês Tem vídeo novo todo dia Três horários À 1, às 5 e às 8 Às 5 são vídeos meus todo dia À 1 e às 8 são de convidados Então fica ligado Matheus te conta o caso aqui Tem uma amiga minha que falou assim Que eu amo o namorado dela Foi fazer com ela, né? Aí ela falou assim Que deu um grito assim Diz ela que ele confundiu os dois E que foi no errado Falei Amiga, homem não confunde Eu não confunde Ele vai na torre Mas o trem dói Que o bicho dói É aquela dor Que se você... Se você vai... Mas quando não dá Vai ser assim Tem que ir com carinho Com carinho Mas depois que dói É, tem que chamar primeiro pra jantar Conversar Carinho E tem o trem Não, se os contatos Aconteceu com a Joyce Não vou contar Vai, Joyce Eu nunca... Você vai ser maravilhoso, né? Uhum Joyce, conta aí Conta aí Não, não pode Conta, Joyce Conta Vem pra Joyce Gente, quem quiser conhecer Meu namorado, Matheus Eu gravei com ele Tá aqui o vídeo E gravei um outro também Que tá aqui Ih, amor, eu tô solteira sozinha Procura de alguém Me vende aí, Matheus Procura de alguém Eu vou fazer um desencarnando, Gabi Se você quer participar do desencarnando com a Gabi Escreve aqui embaixo Partiu, gente Gente Eu nunca levei um boy em casa enquanto meus pais estavam viajando Já Já Já, tô ali Vocês gostam fazendo assim, né, gente? É que eu fiz peeling Minha manhã vai tá melhor pro rosto Tô no style, ó Tá sexy o bebê A última A última, já? Já Eu tava assim no coisa, viu? Tava só com o trem balangando e com isso aqui na cara Faltou só os cem balangos da 1,99 e fazer assim, ó Já conquistou o bota Faz aqui, Imita Deixa eu ver como é que você fez Não, amiga, eu não quero ver Eu também, vai Cadê o... Vai, faz Tem que colocar a música Não pode colocar a música mais no YouTube Não, coloca aqui no... Vai, eu vou cantar pra você, vai Cheio de você fazer como? Vai Cheio de você fazer como? Cheio de você vai Vai cantando e fazendo Vai, amigo, faz Cheio de você vai Eu acho que... Eu acho que é por isso que ele nunca voltou, sabe, amigo? Porque ele nunca voltou Deixa eu ver como é que o cara mais voltou e ela acha que é por isso Ele falou que você tá na primeira vez que eu sair com essa menina Ela inventou ser a Jade, imagina uma segunda Eu não, acho que era a Jade ou o clone vai ser Uma É mentira que você fazia esse barulho Se eu precisasse entender, esquece que ele... Brouxa Ai Mãe Mãe Mãe, a Jade fez ela um tapa que os caras bruxas com ela É? Eu ficava três meses sem transar Oh, meu Deus, também não é assim não, cara Mãe Eu nunca fiz amor com alguém que estava no mesmo ambiente Não, tipo, fez amor com alguém e tinha outras pessoas no mesmo ambiente Eu não sei pra que você sempre pergunta isso, já? Já? Eu nunca fiz isso, eu acho Com a mãe da pessoa perto, assim, do lado, assim? Não! A pessoa... A pessoa estava dormindo, assim, do lado, assim? A mãe da pessoa? A mãe? Eu vou ficar quieta aqui A Jorge pergunta essas coisas, sempre a gente fala Jorge, ninguém vai fazer isso Aí tem uma que faz com a mãe do lado Ela fala assim, não, credo Aí você não pode falar nada Isso já aconteceu, nunca aconteceu Mas no mesmo ambiente a mãe estava? No mesmo quarto? Dormindo, assim, do lado, assim, no canto? Corta isso aí! Tchau, gente! Tchau, gente!